Salve rapaziada, mais um vídeozão para o canal e hoje vamos estar ativando o piloto automático do i30 aqui na BR-324, certo? Aqui é uma pista de 80 km por hora, já estamos aqui a 80, certo? Quem assistiu o último vídeo tá ligado que ligamos o piloto automático na pista dentro da cidade, não deu muito certo, tava muito movimento, não deu pra desenvolver. Então vamos jogar pra esquerda aqui, vamos embora. Já liguei, agora vou ativar aqui e programar na velocidade de 80 km por hora, tá bom? Já programei aqui e ele vai embora a 80 km por hora. Pode observar aqui ó, que eu tô na pista da esquerda e o carro está a 80 km por hora. Vou mostrar aqui que eu não estou acelerando, não estou pisando em nada, em pedal nenhum. Certo? Deixa eu só passar esses buraqueiros aqui, pronto. Aí, o carro vai embora a 80 km por hora, certo? Aqui eu já estou economizando o meu combustível e ainda por cima eu não tomo multa, porque ele tá programado pra ir 80, a pista é 80, ele vai a 80 até meu destino final, certo? A gente sabe que de vez em quando a gente dá umas pisadas no acelerador e tal e acaba se passando, às vezes toma uma multinha aqui, uma multinha ali, mas aqui não, com o piloto automático ele vai embora sem correr risco de tomar multa, certo? Ali na frente tem um radar, certo? Aqui na frente aqui ó, tem um radar, eu vou passar nesse radar aqui, 80 km por hora e após o radar, eu vou aumentar a velocidade pra 100 km por hora, vocês vão ver aí. E vou controlar tudo no volante, não vou pisar em acelerador nem nada, aqui ó, ele vai aumentar agora pra 100, ó, 90, ele acelera aqui no próprio volante, sem precisar pisar no pedal, certo? E aqui ele chega a 100 km por hora, não precisa pisar em nada, a não ser que você queira desativar. Pra desativar, se você pisar no freio, ele vai desligar automaticamente, certo? Ou no acelerador, algum dos pedais, se você pisar ele já desliga automaticamente, tá? Eu vou tá cancelando aqui ó, já pisei aqui no freio ó, ele já desligou o piloto automático, eu que já tô no comando aqui, certo? E aqui pra desligar essa luzinha aqui, cruze, é só apertar no botão off do volante. Rapaz, deixa eu contar a situação pra vocês aqui que aconteceu comigo, o carro tava bebendo muito, como vocês já viram aí nos últimos vídeos, eu já fiz de tudo já pra tentar amenizar essa situação aí do consumo do combustível, né? Se você ainda não viu, convido a você a voltar os vídeos aí e assistir, certo? Se não é inscrito, se inscreve no canal pra acompanhar nossas loucuras aqui, tá bom? Então, eu comprei o jogo de pastilha da traseira desse carro, a pastilha original, cara, de lá da Coreia, a pastilha mais vendida de lá da Coreia, marca HYQ, algo assim. Eu comprei no Mercado Livre em torno de 200 a 300 reais, não lembro agora muito bem, certo? Logo quando eu comprei o carro, eu comprei essas pastilhas traseiras, troquei as duas, só que o lado direito da traseira estava travando e eu não tava percebendo, certo? O carro tava andando com a roda travando e eu descobri isso da pior forma. Eu acho até engraçado porque o carro já tava me dando sinais que isso estava acontecendo e eu não me toquei, pô. Sabe por quê? Quando você coloca o carro no D ou no R, ele já anda, entendeu? Não precisa dar um toquinho no acelerador pra ele andar. Eu tava tendo que fazer isso pra o carro já avançar, entendeu? O carro automaticamente tá no N, você coloca no D, ele já começa a andar, não precisa nem você triscar o pé no acelerador. E pra ele andar, eu tava tendo que dar um trisquinho no acelerador e eu não tava me tocando nisso. Inclusive teve um dia que ele tava parado lá na garagem e eu fui pegar pra sair de manhã. Eu coloquei, tava, liguei o carro normal, tava no N, coloquei no D e nada do carro andar. Eu pisei no acelerador, nada do carro andar. Aí o que que tá acontecendo? Botei no N de novo, botei no D, dei um trisquinho no acelerador, nada do carro andar. Depois que eu pisei um pouco mais forte no acelerador que fez um estralo na roda traseira e aí ele andou. Aí eu, não, deve ter sido a chuva, porque no dia anterior eu tinha chovido muito. Eu achei que fosse a chuva que tivesse molhado o disco ou algo do tipo. Mas não, pô, a pastilha que tava travando no disco. E eu acabei descobrindo isso da pior forma. Voltando pra casa, o carro começou a fazer barulho nessa roda aqui, na traseira do lado direito. Começou a fazer barulho da pastilha pegando no disco. Resultado, resumindo aqui. Cheguei em casa, desmontei a roda toda. Desmontei a pinça, certo? A pastilha tava toda comida. Comeu a pastilha toda. E aí, eu observei o lado esquerdo, tava normal. Até a capa de pinça que eu utilizo derreteu, porque esquentou tanto que chegou a derreter a capa de pinça que é de plástico. Enfim. O que é que eu quero dizer com isso? É muito importante a gente tá observando os sinais que o carro dá a gente, certo? E também, muito importante a gente fazer as revisões periódicas pra gente não ter problemas futuros, problemas maiores. Rapaz, eu fiquei chateado porque as pastilhas novas, velho. Você tira pelo lado esquerdo, que tá normal, pastilha zero, zero, zero. O lado direito comeu toda, ficou no ferro. E aí, eu fiquei chateado mais ainda porque eu já tinha feito essa revisão. Troquei as pastilhas e troquei o fluido de freio. Você vê meu fluido de freio aqui é novinho. Aí, nessa situação, foi prejuízo mesmo. Tive que comprar mais um parra de pastilha pra traseira. E aí, eu fiz a limpeza tudo direitinho. Lubrifiquei direitinho o pistão, o espino, tudo certinho. Pra não ocorrer mais essa situação. Já andei com o carro aqui, já dei um rolé gigantesco aqui. Tá funcionando normalmente o freio, tá numa boa, tudo ok. Agora, só falta fazer a revisão na dianteira. Quando eu comprei as traseiras, eu dei uma olhada na dianteira e vi que não precisava ser trocada. Porque ainda tinha muito material. Mas, mesmo assim, eu vou comprar e vou fazer a revisão. Vou lubrificar do jeito que eu fiz na traseira. Pra não passar por isso novamente. Valeu, pessoal. Já deixa seu like aí pra não esquecer. Valeu. Até a próxima. Fui.